Aleluia! Ele é o mesmo, Ele trabalha em teu favor, querido. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Aleluia! Quando não posso te ouvir, e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer Se o meu nome está gravado em tuas mãos Mesmo que ainda eu não consiga ver Sei que se levantarás em meu favor Lembra Senhor Juraste o teu amor E nada pode mudar O que sentes por mim Nem os meus pecados Lembra Senhor E faz mais uma vez Os teus sinais E saberão E saberão Que ainda és o mesmo Deus O mesmo Deus Então cante a Ele E saberão Quando não posso te ouvir E o meu clamor E o meu clamor Já não muda o teu silêncio São nuvens São nuvens que escondem o sol E tornam o sol E tornam o dia Tão escuro quanto a noite Então lembro que não podes me esquecer Se o meu nome está gravado em tuas mãos Mesmo que ainda Mesmo que ainda eu não consiga ver Sei que se levantarás em meu favor Lembra Senhor Juraste o teu amor E nada pode mudar O que sentes por mim Nem os meus pecados Lembra Senhor E faz mais uma vez Os teus sinais E saberão Que ainda és o mesmo Deus Que revelou A sua glória A Israel E que por amor Abriu o mar Parou o sol Sei que farás O mesmo Em meu favor Lembra Senhor Juraste o teu amor E nada pode mudar O que sentes por mim Nem os teus pecados Lembra Senhor E faz mais uma vez Os teus sinais E saberão Que ainda és o mesmo Deus Ele ainda é o mesmo que eu Acaso pode uma mãe Se esquecer do filho Que ainda mama De forma que não se compadeça Do filho do seu ventre Mas ainda que essa mãe Viesse a se esquecer dele Eu todavia Eu todavia não me esquecerei De ti De ti Diz o Senhor Eis que eu te tenho gravado Na palma de minhas mãos Ele te tem gravado Na palma de suas mãos Querido Todas as vezes que ele estende a sua mão Para abençoar Ele olha e o seu nome está escrito lá Ele não se esquece De nenhum dos seus Ele não se esqueceu De José depois de anos Naquela prisão Ele não se esqueceu Do seu povo depois de anos No Egito Ele foi capaz De abrir o mar Em favor do seu povo O Deus que foi capaz De fazer o sol parar O Deus que foi capaz De fazer a sombra Do sol retroceder Ele é capaz De mover a terra Ele é capaz De parar o tempo Por tua causa Se você crê nisso Então clame a ele Entra em juízo com ele Entra em juízo com ele Oh Levante-se, querido Levante-se 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 Ergue as tuas mãos a ele Chame a atenção do teu Deus E diga Lembra, Senhor Lembra, Senhor Lembra, Senhor Joraste o teu amor E nada pode mudar O que sentes por mim Nem os meus pecados Lembra, Senhor E faz mais uma vez Os teus sinais E saberão Que ainda és o mesmo Lembra, Senhor Que ainda és o mesmo Deus Aleluia 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 O seu amor não mudou Ele ainda é o mesmo Ele ainda é o mesmo Aleluia Oh Poe Poe